Música Em tempos de valorização da sustentabilidade da busca pela eficiência energética, a energia solar fotovoltaica é considerada por especialistas, pesquisadores, empresas geradoras e consumidoras como uma das alternativas mais viáveis. No estado, foi em 2013 que a primeira indústria aderiu ao circuito com energia solar. Eu não vejo hoje no país nenhum investimento que tenha uma garantia de retorno em torno de 2,5%, que é exatamente essa média de retorno que você vai ter do seu investimento. Essa fábrica no Distrito Industrial de Macaíba pretende ter, no ano que vem, 8.200 placas solares. Estão sendo instalados mais 3.800 módulos. Das primeiras instalações até agora, a indústria já obteve uma redução de 45% na conta. Música O presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída compara as adesões a um plano de previdência. Um sistema de energia solar fotovoltaica, ele dá um retorno bem maior do que uma previdência privada em qualquer que seja a modalidade que tenhamos hoje no Brasil. O Rio Grande do Norte é o décimo terceiro estado do país em unidades consumidoras, residências e empresas, o terceiro do Nordeste em energia distribuída. E esses números devem mudar. Isso porque entre 2017 e 2019 aumentou em torno de 300% o número de instalações. Só nesse ano houve um crescimento de 62% em relação ao primeiro semestre de 2018. Até agora foram feitas 1.810 instalações. Pensando na viabilidade econômica e em questões ambientais, essa rede de supermercados fez um investimento na energia fotovoltaica e hoje 60% da energia consumida pelas lojas vem por meio das placas solares. O investimento é alto, mas em seis anos ele se paga. E a placa tem uma vida útil de 20 anos. Então assim, para uma pessoa que está pensando em investir, é um caminho porque ele está contribuindo com o meio ambiente, não está produzindo energia de uma fonte de petróleo, de alguma coisa que vai contribuir negativamente. Então, o sol está aí. Seu Carlos também teve essa visão estratégica e há três meses instalou as placas no pequeno comércio na zona norte da capital. A conta dele dava por mês entre 650 e 750 reais. Foi feito um financiamento e o valor parcelado em 60 meses. Agora ele paga por mês 645 reais, mais a taxa da concessionária. E em cinco anos só vai pagar essa taxa, que gira em torno de 80 reais. Daqui a cinco anos não estou pagando mais. Não vou estar pagando 645 reais. Estarei pagando 70 reais, 80, 90. Posso até pagar mais. Se eu quiser colocar maciza, colocar mais alguma coisa, vou consumir um pouco mais do que eu produzo, mas em compensação vou pagar um pouco mais de energia coserno. E para atender a demanda do mercado, o SEBRAE iniciou há dois anos o projeto RN Solar, que hoje atende as 50 empresas integradoras. O SEBRAE dá o apoio a duas cadeias. Empresas de bens e serviços, chamadas de integradoras, e aquelas que enxergam a vantagem competitiva do uso da energia solar, um fomentador para a economia de negócios. Nós trabalhamos fortalecendo essas empresas com muita informação, muito conhecimento, dentro de uma trilha de desenvolvimento estruturada, e ao final dessa trilha nós promovemos encontros negociais entre as empresas integradoras e seus potenciais clientes. É unir vocação natural a capacidade empreendedora, aproveitar todos os benefícios que podem ser gerados para os negócios, na ampliação de mercados, na economia sustentável. Música 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 Legenda Adriana Zanotto